E aí galera, beleza? Cara, eu tava passeando pelo YouTube e eu me deparei com um canal de uma pessoa do movimento negro, uma mulher aonde ela tava falando sobre os negros palmiteiros até então nada de novo, né? ela já tinha visto outros vídeos falando sobre isso, blá 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 só que o que me chamou a atenção, no final do vídeo essa pessoa, essa mulher ela falou que mulheres negras não são palmiteiras e ela ia explicar o porquê aí, cara, isso já me deu eu falei, caramba, mano, olha que mulher hipócrita, mas tá valendo aí eu entrei no canal da mulher e fui procurar esse vídeo beleza? e aí ela falou no vídeo dela que as negras não são palmiteiras porque o homem negro é hipersexualizado de uma forma boa a mulher negra é maltratada isso, aquilo, outro, blá 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 e detalhe, ela é casada com um cara branco de olho azul se não fosse o cúmulo da hipocrisia ela cobra que os negros não sejam palmiteiros fala que as mulheres negras não são palmiteiras e é casada com um cara branco mas isso é argumento? não, não é, não é argumento isso aí é só meus achismos da minha vida isso não importa agora eu vou pra argumentação beleza? vamos lá primeiramente as mulheres negras são mais palmiteiras do que os homens eu não vou negar o seguinte existe uma ditadura da beleza aonde o padrão ideal é a Barbie isso é um fato a Barbie é o padrão ideal só que desse lado aqui também o Ken também é o padrão ideal o cara loiro, branco, de olho azul ele é o padrão social pra homem e pior pior de tudo a nossa sociedade é machista é patriarcal o que significa isso? que o homem ele é provedor uma mulher quando procura um homem ela procura um homem provedor um homem que vai sustentar ela você entende? ah, mas a mulher não é toda mulher assim não importa se é toda mulher importa é a maioria acabou entendeu? a maioria das mulheres querem isso quando você sai com uma mulher quem paga a conta? é o homem quando você sai com uma mulher pra um motel quem paga um motel? é o homem quando a mulher tá em casa quem tem a obrigação de sustentar a casa? é o homem você tá entendendo? isso é sociedade patriarcal e o que que nos diz a sociedade racista agora? que o branco é rico e o pobre e o negro é pobre é isso que a sociedade racista diz a cultura racista diz e nós vivemos numa cultura racista onde isso é então uma mulher quando olha pra um cara indiferente se ela é branca ou negra ela vê o cara branco rico e o cara preto pobre você tá entendendo? não importa se o cara é pobre ou se o cara não lógico que o cara branco pode ser pobre e o cara negro ser rico lógico que pode mas a gente tá falando de preconceitos entendeu? de racismo e o racismo é inegável então esse pessoal do movimento negro as mulheres negras que assume que a sociedade é racista elas negam quando falam que a mulher negra não é palma inteira você tá entendendo? é hipocrisia é ridículo é um argumento idiota e é só isso fora eu preciso aprofundar um pouco mais eu vou falar sobre afromisoginia e a ditadura da beleza eu vou aprofundar em outro vídeo beleza? valeu eu vou aprofundar em outro vídeo